O resultado é o justo, eu não sou dono da verdade, não sou dono do conselho de justiça e eu nunca recorro da decisão do plenário do Tribunal do Júri. Eventualmente eu recorro da sentença se o meu cliente achar que ela foi dura, mas eu não vou recorrer da decisão do Tribunal porque eu sou um fiel defensor do Tribunal do Júri e não posso, por um resultado adverso ao meu cliente, renegar e abjurar dos meus princípios. Então eu não recorrerei da decisão do Tribunal do Júri em relação à condenação. Foi pesada a sentença? Não, eventualmente, dois, três anos a mais, se eu brigasse no Tribunal é possível, mas o juiz está de parabéns pela condução dos trabalhos, a comunidade, os jurados, principalmente o juiz pela condução. O promotor foi muito ético, o embate é normal, mas, como eu disse, não é duro, não é duro, porque é duro ou não é, depende da convicção do juiz, ele analisou dentro de toda a celeuma, que era toda a comoção, toda a repercussão que tinha, foi uma pena razoável, foi uma pena equilibrada, sinceramente.